Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem, vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1876 de hoje, segunda-feira 23 de janeiro de 2012, vamos às manchetes. Concursos estão traz mais de 47 mil vagas no município do estado de União. Segurados vão apresentar nova fórmula para cálculo. Aposentado, aumento real, pode sair este ano. Delegada é detida na lecina. Fogão e Bascão atropelam. Esta é a doutora notícia de Kappa Jodi, você não vai saber, junto a alguma notícia de Kappa Jodi, junto a alguma notícia de Kappa Jodi, junto a alguma notícia de 7% e com uma notícia de 7% e 5% no bloco. Hoje tem selo a promoção de a sorte no seu jornal dia. Todo mundo tem o dia a sorte, são muito mais chance e é, de tais nas suas imagens as 12 que 31 de um dia. É a promoção de sorte do seu Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. E hoje eu sou o único que a gente tem que ver o seu Jornal O Dia. Estas outras notícias você vai saber quando mais o Jornal André Luiz já está no ar pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são, de segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. A Hidra Mais. A Hidra Mais. A Hidra Mais. Tchau, tchau. Quem quer um rareburger? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Segurados vão apresentar nova fórmula para cálculo. Aposentado. Aumento real pode sair este ano. Ministro da Previdência diz que reajuste para quem ganha a semana do mínimo não está descartado. Negociação para o benefício maior será na próxima semana. Detalhes na página 24 do seu jornal o dia. Delegada é detida na lei seca Daniela, documentação vencida Daniela, rebelo, não fez teste do gafômetro Arranhou PM e foi algemada Tenente responderá por abuso de autoridade Nas páginas 4 e 5 da Seção Rio de Janeiro Governo quer instalar escaras rolantes na Rocinha, Vidigal e Favelas da Tijuca Na página 24 da Seção Economia Servidor Estadual Prazo para finalizar a abertura de conta termina amanhã Na Seção Ataque, Fogão e Vascão atropelam Na estreia do técnico Oswaldo de Oliveira Alvineiro bateu o Resende por 3 a 1 Com dois gols de Loco Abreu que perdeu um pênalti Pelo Vasco, Alexandro marcou 1 Na vitória de 2 a 0 sobre o americano em Macaé Na primeira rodada da Taça Guanabara Concursos Listão traz mais de 47 mil vagas no município, Estado e União Transição para nível fundamental, média e superior Com salário de até 23 mil reais Detais na página 22 do dia Na página 30 da Seção Dia D, Big Brother Jaqueline encaixa o segundo paredão com Renata Nas páginas 38 e 39 da coluna de Léo Dias Ritali anuncia que vai se apontar Saiga o real motivo na coluna de Léo Dias Nas páginas 38 e 39 do dia E agora, as notícias do site ProtejaSusTiles.org Primeiro-ministro irlandês, Enda Kenny Condendo o Vaticano foi incentivar os bíspos católicos A não denunciar aos sacerdotes pedófilos para a polícia Irlanda Definitivamente, o primeiro-ministro da Irlanda É um homem de valor e princípios sólidos E não tem medo de uma das organizações mais cruéis e criminosas da história O Vaticano E é que o primeiro-ministro, Enda Kenny Lançou um ataque sem precedentes contra o Vaticano Acusando-o de encorajar os bíspos católicos A não denunciar para os pedófilos a polícia Perante o parlamento irlandês Kenny se referiu ao elitismo A disfunção e o narcisismo Que dominam a cultura do Vaticano até hoje Ele também diz que o estupro E a tortura de crianças foram minimizados Afim de manter a reputação da igreja E as relações entre igreja e Estado na Irlanda Podem nunca mais ser como antes A Irlanda tem sido um dos países Onde a pelo filha a ser notal católica Deixou milhares de vítimas E tem conhecido a impunidade clerical Mas todo o pesadelo católico está terminando Com o primeiro-ministro comprometido com os menores violados E não com os criminosos combatidos E agora as notícias do site Ovo Chico Demi Lovato quer ser mãe com a ajuda de um amigo A atriz de 19 anos deixou todo mundo surpreso com sua declaração Demi Lovato deixou vários fãs surpreendidos com sua recente declaração A atriz e cantora comentou em entrevista a um jornal espanhol Sobre sua intenção de ser mãe em 2013 Através de fertilização in vitro Ninguém entendeu o teor de seu comentário Principalmente porque a atriz só tem 19 anos E ainda busca um espaço na música Não posso descartar a ideia de ser mãe solteira em dois anos Teria dito Segundo a revista Life & Style Lovato comentou que poderia recorrer a fertilização in vitro Com o semi-indim doador alônimo Ou com a ajuda de um amigo E agora a última do Jornal Andamorim E a última do Jornal Andamorim Jornal cheio de notícias até o fim Shakira estaria sendo chantageada por vídeo sexual Um ex-funcionário alega ter um vídeo íntimo da cantora Segundo a imprensa mexicana Shakira pode estar passando por um momento difícil No que o ex-funcionário alega ter em seu poder Um vídeo íntimo Em que ela parece com seu namorado Herá Piquê De acordo com a revista TV Em novelas A artista estaria sendo chantageada por essa pessoa Que pede uma verdadeira fortuna em dinheiro Para não revelar o conteúdo do vídeo na imprensa Supostamente no dia que o Shakira parece fazer um sexo com Piquê Até o momento nem a cantora e nem os seus representantes Fizeram qualquer comentário a respeito Aliás O nome da revista é TV em novelas Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal Andamorim Edição 1856 Seis de hoje Segunda-feira 23 de janeiro de 2012 545 O nome da revista é TV Vamos lá.